E aí pessoal, aqui quem vos fala é o Fabrics, e vamos a mais um episódio de Valkyria Chronicles. Só que antes, deixa eu ver aqui. É, Headquarters. É. Entendeu? Tem uns pequenos. Ah, aqui Trinny Field. Vamos terminar com algumas tropas aqui, né? Porque acho que não tá gravando pra parte. Deixa eu ver. É. E eu vou realmente dar uma evolução mesmo aqui. Ok, tudo que eu vi aqui, as tropas de saquebram. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos mandar a suaérea brilhante que vou desfavar de vocês. Ok, até onde? Quéis fitness. Bom, adotamos. Mix and Hid quem przykładou a Valkyria Priest. E depois o En Cleveland é o events Dash, e hoje o Voyager Richards. Who's super. Freel experience 카� we homework that's an important message. Mas não tem muito who do I 애onow. Más opportunity. Ar Tar 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 === Pelo menos ver E aqui Pelo menos Vou ver a luz é Agora eu vou ficar estive Pelo menos Não tem que fazer Não tem que fazer Não Vou pegar a luz da água Pelo menos Agora eu vou ficar Vou bater, ai Deixa eu ver, vai acabar aqui, beleza Exatamente Deve ser melhor pra fazer Mostrou esse oi Já tem um corpo Já tem um corpo Já tem um corpo Já tem um corpo de mistura Exato, vamos ver o que vai ficar melhor Ok Tudo bem? Ah, mais de tudo, vamos contra Vindados, que legal Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver E aí 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 Vamos logo ver essa história toda, talvez... Hum... O problema maior é sempre uma batalha que tu há muito tempo. Sempre. Vamos até o quadro. Tenta aí até o quadro. Tenta aí até o quadro. Tenta aí. 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 Você é realmente isso. A natureza é uma coisa muito difícil. Você tem que ter algum tipo de hintos que tem que ter que ter. Então... Eu também vou procurar o hintos que você vai procurar. Bem, a gente não pode ver se pode ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que eu acho que... A torcida de avaliação é perto de mim. Vamos começar a fazer a ferramenta! � géniais um bo amor née路 José senhor éczyte na anota onch tsuita kanji no iii melody ne ah atai ga mukashi utate ta utada yo hé É? Lois que cantava... Você é o cantor? Cantor não é uma coisa tão grande. Eu só cantava na sala de estes. Mas eu gosto muito do cantor do cantor. Agora eu quero ouvir. Eu gostaria de ouvir. Ok, se você tem que ouvir, eu vou te ouvir. Alguém está dentro. Eu vou. Tenha uma mão! O que é isso? É como uma criança como um filho de uma criança... Você... como você fez isso? Você fez isso com a mamãe? Vou ver o que você fez... Ah! Melqui, o que você fez? Ele teve uma guerra aqui, e a minha mãe foi perdida. A gente tem que morrer na terra. Eu acho que tem um homem que morrer com a guerra. Você também não tem uma família? Você é um homem? Alessia, vamos lá? É? Você está bem? Eu sou um grupo de Guilherme. Não, não é? Há alguém que se torne com alguém. Ah, foi bom! Você também é um companheiro da Nena 7! Até o próximo vídeo pessoal, até lá e fui!